De início, eu quero passar para vocês um pouco o papel do Ministério da Justiça e a sua atuação. Depois, eu quero falar um pouquinho sobre o Ministério da Justiça e a segurança pública no país. Começo falando, então, do Ministério da Justiça. Ele é o ministério mais antigo da República. Por isso, se costuma dizer que ele tem, ainda hoje, a competência residual. O que significa isso? Isso significa que, sendo o primeiro ministério da República, ele tinha atividades das mais diversas. E, pouco a pouco, as atividades foram saindo do Ministério da Justiça para formar outros ministérios. Por exemplo, antigamente, o Ministério da Justiça cuidava da política relativa a direitos humanos. Mais tarde, por querer o governo do presidente Lula dar uma ênfase a essa atuação, se criou a Secretaria Especial que cuida das políticas de direitos humanos. E essa competência foi retirada do Ministério da Justiça. Por isso, no Ministério da Justiça fica um conjunto de atividades bem diferentes. Aquele resíduo, daí a ideia de competência residual. Aquele resíduo que permanece no Ministério e não passou a integrar outros ministérios no exercício das suas atividades. Então, o que faz o Ministério da Justiça? É muito comum se falar que ele é um ministério que vai da tanga à toga. Por que toga? Porque ele cuida das relações com o poder judiciário, das relações políticas e administrativas. É pelo Ministério da Justiça que passa a nomeação ou a análise dos nomes de magistrados que serão nomeados pela presidenta da República para os tribunais superiores. É pelo Ministério da Justiça que passa a discussão de iniciativas comuns entre o executivo e o judiciário. É pelo Ministério da Justiça que passa, por exemplo, a análise do que devemos propor para que possamos reformar o sistema judicial do Estado brasileiro. Da mesma forma, além da toga, nós cuidamos de assuntos legislativos no que diz respeito à análise de projetos ou a elaboração de projetos de lei. Ou seja, análise de se um projeto é constitucional ou não, projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional. Análise e elaboração de projetos de lei que são iniciativas da área da competência do Ministério da Justiça passam também pelo nosso Ministério. Nós temos também a Secretaria Nacional de Justiça que cuida da classificação indicativa dos programas de televisão. Quando você vê lá no programa de televisão possível que assista ou está liberado para assistir para maiores de 16 anos ou liberado para maiores de 12 anos, quem faz essa classificação indicativa é o Ministério da Justiça. E é esta mesma Secretaria Nacional de Justiça que cuida também da repatriação de ativos, de recursos que foram desviados do país ilicitamente para que possamos trazê-lo de volta. É esta mesma Secretaria que trata também da política de estrangeiros, concessão de vistos de permanência no país, dentre outras coisas. Também é o Ministério da Justiça que cuida das questões relativas ao direito econômico. Nós temos o CAD, que é uma autarquia que trata justamente da concorrência entre empresas, combatendo monopólios, combatendo situações que são ilegais para garantir a livre concorrência. Ao mesmo tempo, o direito do consumidor. É o Ministério da Justiça que, através hoje de uma Secretaria própria, cuida do direito do consumidor, articulando os PROCONs, articulando todo o sistema de proteção ao consumo no país. Da mesma forma ainda, é o Ministério da Justiça que cuida da política sobre drogas. Ou seja, nós temos toda uma política do Estado brasileiro que deve ser traçada na perspectiva de nós combatermos ou enfrentarmos o problema das drogas. Combatermos do lado dos traficantes e enfrentarmos o lado dos usuários. Ora, quem faz essa política em conjunto, articulada com o Ministério da Saúde, é também o Ministério da Justiça. Temos ainda a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que cuida da segurança pública no país, mas como um órgão articulador. Nós sabemos que a segurança pública é de competência dos Estados. Mas a União tem um papel importante nisso, articulando os Estados, articulando os municípios, através de ações, como o PRONACE, que foi criado ao longo do governo do presidente Lula e que qualifica exatamente a ideia de uma política de segurança pública com cidadania. Também é no Ministério da Justiça que temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional de Segurança. Ou seja, a Força Nacional de Segurança é formada por policiais estaduais que são convocados pelo Ministério da Justiça para atuarem em situações de apoio aos próprios Estados ou de apoio às próprias atividades federais. Também nós temos no Ministério da Justiça o Departamento, o DPEM, que cuida das penitenciárias. Nós temos quatro penitenciárias federais de segurança máxima, que são cuidados pelo DPEM, e temos a Política Penitenciária Nacional, a articulação em todas as cadeias e presídios do país. Quem cuida disso também é o Ministério da Justiça. Finalmente, nós temos ainda uma secretaria que foi criada para a segurança de grandes eventos. Nós teremos grandes eventos no país que serão coordenados na parte da segurança pública pelo Ministério da Justiça e criamos, portanto, uma secretaria especial para isso. E temos também a FUNAI, a Fundação ou o órgão estatal que cuida da política de proteção aos povos indígenas. Em linhas gerais, esta é a macroestrutura do Ministério da Justiça. Ao longo do governo da presidenta Dilma Rousseff, eu como ministro recebi uma orientação muito clara. para tratar todas essas atividades com a máxima importância. Agora, uma delas deveria ser prioritária para nós, que é justamente a parte de segurança pública. Por quê? Porque a segurança pública é um dos principais problemas do país. E embora a competência central para a segurança pública seja dos Estados, a União tem um papel muito importante na articulação de políticas frente a esses Estados e frente aos municípios. E é nessa perspectiva que nós temos hoje desenvolvido programas muito importantes na parte de segurança pública que eu passo a informar vocês. E são programas que não são só tocados pela Secretaria de Segurança Pública. São programas que são tocados por vários órgãos do Ministério e em relação com outros ministérios que também se envolvem nessa política. Por exemplo, programa 1, Plano de Fronteiras. É fundamental nós termos claro que só teremos uma segurança pública bem posta no país se nós tivermos um controle de fronteiras muito bem posto também. Nós temos 16 mil aproximadamente quilômetros de fronteira terrestre. E temos 8 mil quilômetros também aproximadamente de fronteira marítima. A fiscalização disto é muito difícil. Nenhum país do mundo até hoje resolveu, mesmo com fronteiras menores, essa situação. E no Brasil nós temos que ter um cuidado especialíssimo em relação a isso. Porque é através das fronteiras que entram armas que vão ser utilizadas pelo crime organizado. É através das fronteiras que entram drogas que são, obviamente, objeto de produção, muitas vezes em outros países. E o Brasil é utilizado como um país de trânsito para outro por essas drogas ou para que a droga seja consumida aqui. É através das fronteiras que nós temos o tráfico de pessoas que é um problema que aflige o mundo inteiro. Então, portanto, além do contrabando e outras situações que precisam ser combatidas. É, portanto, na fronteira uma questão central para a segurança pública do país. É natural que os estados fronteiriços, ou seja, os estados que no Brasil fazem fronteira com outros países, tenham, muitas vezes, organismos especiais para cuidar disso. Nós temos estados, por exemplo, que têm batalhões de fronteira e que cuidam ou se destinam, esses batalhões, a cuidar da melhor proteção da sua fronteira. Mas cabe também ao governo federal fiscalizar esta fronteira. E como fazemos? Durante muito tempo nós sempre tivemos uma grande falta de articulação com o Ministério da Defesa. E o Ministério da Defesa, que reúne as três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, tem realmente um papel de fiscalização da fronteira, até por disposição legal. Entende-se por faixa de fronteira a faixa de 150 quilômetros, que vai exatamente do limite entre o Brasil e o outro país, para dentro do território nacional. E nessa faixa de 150 quilômetros, as Forças Armadas podem exercer papel de segurança pública, porque a lei assim autoriza. Logo, é necessário que o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa façam uma articulação conjunta para melhorar, para potencializar a nossa fiscalização de fronteira. E assim nós fizemos. Em junho de 2011, nós lançamos um programa integrado de controle das fronteiras, coordenado pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério da Defesa. Esse programa envolve um comando conjunto, numa sala de comando que está colocada no Ministério da Defesa, e envolve duas atividades centrais, que também contam com a participação auxiliar de outros ministérios, como, por exemplo, o Ministério da Fazenda, através da Receita Federal, o Ministério do Meio Ambiente, através do Ibama, ou seja, outros se integram. Mas a coordenação desse programa de fiscalização da fronteira é do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa. Nós temos duas operações que nós desenvolvemos nesse programa. A primeira é a Operação Sentinela. A Operação Sentinela é uma operação de fiscalização permanente na fronteira. A partir de um trabalho feito pelos nossos órgãos de inteligência, se detectam os pontos vulneráveis da fronteira, e aí nós fazemos uma fiscalização permanente. São mais de 30 pontos vulneráveis que nós normalmente não costumamos revelar, por razões óbvias do serviço de informação. Mas nesses mais de 30 pontos nós fazemos uma fiscalização permanente. Essa fiscalização permanente é coordenada pelo Ministério da Justiça e é feita através da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional. E as Forças Armadas, nesta operação, a Operação Sentinela, dão apoio logístico para nós, porque as Forças Armadas têm aviões, têm helicópteros, têm barcos, que evidentemente nós não dispomos no Ministério da Justiça. E aí, então, eles nos apoiam. Ao lado da Operação Sentinela, nós temos a Operação Ágata, que é uma operação comandada pelo Ministério da Defesa, que conta com o apoio do Ministério da Justiça. É uma operação que se realiza em dias não fixados no ano, em lugares não determinados, mas analisados e definidos pelo Serviço de Inteligência, em que há uma concentração de milhares de homens na fronteira das Forças Armadas, prestando desde serviço social até analisando tudo o que se faz na fronteira durante vários dias em sequência. Para esta Operação Ágata, o Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional, dá apoio para que ela se realize. E tem sido muito interessante este sistema de cuidar das fronteiras desde que nós lançamos em junho de 2011. Aumentaram em muito a apreensão de drogas, aumentaram em muito a fiscalização de veículos e aquilo que se faz na fronteira e o resultado vem sendo excelente. Agora, a implantação desse plano ainda não acabou. Ele vai até 2014, porque a ideia é dobrar o contingente na fronteira. E por isso nós abrimos concurso público da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A ideia é criar mecanismos e tecnologia que permitam justamente enfrentar esse problema. O primeiro VANT, Veículo Aéreo Não Tripulado, que permite pegar imagens e orientar as atividades policiais, já está voando em Foz do Iguaçu, esse ano teremos um outro VANT. Teremos um sistema de radares nas estradas que permitem fotografar e identificar os carros que passam, jogando as informações para um sistema central que identifica a procedência do veículo e outras características. E sim, nós estamos fazendo um grande trabalho na fronteira, com muitos investimentos, e até 2014, seguramente, as fronteiras do Brasil estarão mais seguras. Eu não posso dizer que serão fronteiras invulneráveis, porque não há, no mundo, país que tenha fronteiras invulneráveis. Mas eu posso dizer que serão fronteiras muito mais seguras do que nós tivemos sempre na nossa história. O plano de fronteiras é um plano central do Ministério da Justiça. Há outros, muitos planos, mas há um que eu quero dar atenção especial, porque ele envolve os municípios. E você que será prefeito, você que está disputando a eleição, deve conhecer essa perspectiva que nós estamos desenvolvendo e se preparar para, assim que assumir, procurar o Ministério da Justiça e verificar o que nós poderemos fazer em conjunto. O que eu quero falar é do plano de enfrentamento da violência. Nós estamos desenvolvendo, no Ministério da Justiça, um plano de combate à violência. Esse plano tem por objetivo reduzir os índices de violência no país. E dizer a vocês que esse plano, ele parte de um índice, que é o índice de homicídios. É através de se medir homicídios que nós podemos ter uma afirmação de se o país é violento ou não. E, infelizmente, o Brasil é muito violento. Todos os estados brasileiros estão acima no nível de homicídios que apontam daquilo que é previsto nos organismos internacionais. Não há nenhum estado brasileiro que está hoje em padrões adequados. Há estados mais violentos. Há menos violentos. E nós temos que detectar as causas disso. Em geral, são causas sociais. A exclusão social é um fator determinante, exatamente, desta situação de violência. E, para isso, nós temos que ter programas sociais, como nós temos no governo federal, para enfrentar essa situação. Mas não é só a exclusão social que gera violência. As drogas geram violência. A impunidade gera violência. Então, o Ministério da Justiça desenvolveu um programa que, ao lado dos projetos sociais, visa combater o tráfico de drogas, visa combater o crime organizado e visa, exatamente, reduzir a impunidade para que o nível e o padrão de homicídios caia. Para isso, nós estamos tendo um projeto piloto, que começará a ser feito agora em Alagoas. Por que Alagoas? Porque é o estado mais violento do país. Então, nós vamos pegar como laboratório o estado de Alagoas, envolvendo a cidade de Maceió, envolvendo a cidade de Arapiraca, que é a cidade mais violenta lá no estado de Alagoas, justamente para desenvolvermos esta hipótese, esta situação deste plano, que será levado para todo o país. E, possivelmente, vai chegar à sua cidade, prefeito, quando você estiver eleito. Então, esta é a razão pela qual seria muito importante que você acompanhasse este plano. Esse plano passa pelo desenvolvimento de um plano de segurança, que tem um diagnóstico da situação local, que passa por informações de onde acontecem os homicídios, que passa pelo reforço das perícias, porque hoje nós temos uma deficiência terrível da atividade pericial. Nós temos poucos peritos, poucos laboratórios, poucos equipamentos. Então, nós vamos custear estes equipamentos para os estados e para os municípios. Como também, nós estaremos desenvolvendo o fornecimento de equipamentos para investigação, fundamentalmente, dos homicídios. Criando delegacias de homicídios, que são delegacias especializadas para o enfrentamento disso. Treinando o pessoal. Em síntese, este plano parte de um diagnóstico da situação do estado e do município e o governo federal monitorará isso através de ações exigindo contrapartida dos estados. É muita coisa para falar para vocês, mas podem ter certeza que quando vocês estiverem eleitos, a porta do Ministério da Justiça estará aberta para que nós possamos fazer bons programas juntos e para que vocês possam conhecer, além do nosso programa de fronteiras e esse programa que rapidamente falei, que é o programa de enfrentamento da violência e dos homicídios, outras situações que nós temos. Porque há muito o que fazer no país e o município. Tem um papel muito importante na segurança pública, na relação com os estados e com a União e para a afirmação da cidadania. Boa sorte nas eleições.